Essa talk aqui que eu fiz, pode até parecer que eu tenho todo esse conhecimento, mas não é um livro aí que eu li no ano passado. Quando eu estava lendo esse livro, eu acho que eu tinha começado a tomar nota, aí eu fui ver as notas que eu tinha, eu tinha tipo, sei lá, cinco notas, não tinha quase nada. Então eu não fiz um bom trabalho se eu tivesse tomado nota melhor desse livro, mas assim, eu lembrava de algumas coisas, conceito, então eu dei uma repassada e falei, caramba, tem bastante coisa legal nesse livro, acho que vale a pena pelo menos fazer uma apresentação, não vou conseguir falar de todos os conceitos do livro, mas acho que dá para levantar algumas coisas e depois a gente pode discutir, até porque tem coisas assim que são um pouco polêmicas também, não é? Acho que não tem nada escrito na pedra, mas eu gostei desse livro porque assim, é um livro bem didático, ele desenvolve um projetinho simples, então ele, todas as decisões que ele fala, por que não fazer ou fazer isso, ele tem justificativas e geralmente ele tem exemplos, então acho que assim, não é um livro assim que a pessoa está só dando a opinião dela, ela tem uma certa experiência e ela consegue dar bons exemplos, apesar de ser, sempre quando você pega um projetinho, é uma coisa pequena, né, que às vezes um projeto pequeno que você usa de exemplo, nem sempre é suficiente para você demonstrar todas as coisas, né, porque às vezes alguns problemas, algumas coisas você só vai enxergar com um projeto grande, alguma coisa de maior complexidade, mas mesmo assim eu achei, eu achei bem válido, então assim, vou tentar compartilhar algumas coisas aqui que eu, as coisas que eu me lembrava mais e que eu vi de destaque nessa apresentação, pode passar. Aí esse livro aqui é do David Bryant Copeland, eu acho que ele é mais ou menos conhecido na comunidade, e o foco dele é nisso daí, é desenvolver aplicações que sejam sustentáveis, tem esse site aí, Sustainable Rails, o preço normal dele é 49 dólares, mas eu acho que ele tem uma questão lá, não lembro como é que você entra lá, que se você é de outros países, ele faz aquela conversão, e aí eu acho que você consegue comprar pela metade desse valor. Eu lembro que no ano passado também, acho que foi na Rails Conf, ele fez uma palestra, ou na Ruby Conf, e aí também tinha uma promoção, eu lembro que eu não paguei esse valor, eu deve ter pagado metade disso, e aí ele fala ali da experiência dele, ele trabalhou na Stitch Fix, que é uma, é um startup que usa Rails, que é da área de roupa, de você, acho que é relativo a você, aqueles serviços de assinatura, que faz a roupa sob encomenda, as coisas assim, então ele deu um exemplo lá, ele falou que a gente trabalhou, nessa empresa ele trabalhou, acho que eram mais de 200 engenheiros de software, e ele era um dos líderes, e lá eles desenvolveram, eu acho que a aplicação Rails dele, ele falou lá que tinha mais ou menos 40 engines, eles usavam um esquema que não eram bem microserviços, era como se fossem várias aplicações Rails compartilhando um banco de dados, e ele até fala isso no livro, ele fala um pouquinho da questão de microserviços e monolito, e hoje ele é nessa, se situou nessa empresa de saúde aqui, a Mood Health, e o que mais também? Ele também fala no livro, anteriormente ele trabalhou com Java, com aplicações Spring, ele até compara um pouco do Rails, algumas vantagens do Rails em relação a usar um framework de Java, algumas coisas assim, então assim, se você vê os projetos que esse desenvolvedor tem e tal, é uma pessoa que tem bastante experiência, então assim, o que ele coloca lá, algumas coisas talvez você ache meio estranhas assim, mas tem um conhecimento por trás, uma experiência, não é assim que o cara veio e falou, ah, eu gosto de fazer aplicação Rails desse jeito, é meio por uma experiência dele em grandes empresas, em grandes projetos Rails, né? E o legal desse projeto, desse livro, eu não lembro se o livro é de que ano que é, mas a primeira versão acho que saiu com Rails 6, e depois ele atualizou, está com Rails 7 e Ruby 3.1, então é legal porque está bem atualizado, então dá para você pegar o código lá, fazer, seguir, e assim, é uma coisa que você não vai ter muito problema com compatibilidade e tal, por estar bem atualizado, então isso é legal. Pode passar aí, pobres. Então, aqui algumas coisas que eu vou abordar, só porque eu lembro que dessas coisas assim, eu achei bastante coisa relevante assim, que é setup da aplicação, um pouco de views, rotas, helpers, models, e a parte de regra de, acabei de achar um erro de digitação aqui, camada de serviço, não, camada de serviço, regras de negócio e camada de serviço, que ele também fala um pouquinho sobre isso. Pode passar também. Aí, outras coisas que tem no livro também, que eu não abordei nessa palestra, mas acho que é importante colocar que o livro, ele tem, ele é bem amplo, tem 400 páginas, então, ele fala também sobre a parte de jobs, o que fazer em job e o que não fazer, o que se espera de um job, ele fala a parte de controllers, controllers, eu acho que tinha algumas coisas que eu vou falar que tem um pouco a ver com controllers, mas eu acabei não tocando nisso, mas tem coisas importantes também, a parte de teste, autenticação e autorização, a parte de outras coisas do Rails, mailers, rake tasks, integração contínua, atualização de dependências, eu acho que eu posso até dar uma pincelada nessas coisas, mas eu não resumi o que está no livro sobre esses assuntos, porque é bem amplo mesmo, daria para eu fazer umas duas, três palestras só desse livro aí. A parte de operação, também de você ter log, observabilidade, parte de banco de dados também, consistência, então, eu achei um livro assim, apesar do foco dele ser Rails, ele tem umas pinceladas, algumas coisas um pouco mais genéricas, então, os conhecimentos dele são bem válidos, assim. Pode passar. Aí, a primeira coisa que ele colocou no livro, ele colocou algumas, por que você vai fazer uma aplicação Rails que seja sustentável? Ele falou, tem algumas coisas que você tem que assumir, o software tem um objetivo, talvez as features, quando você vai desenvolver as features, você não sabe ainda, uma feature, você pode não ter certeza se você está desenvolvendo a coisa certa ou não, pode não estar muito claro, mas, geralmente, você sabe o software que você está fazendo, você sabe que ele vai precisar existir por algum tempo, vai ter que ter manutenção, você sabe que ele vai evoluir, você sabe que o time vai também mudar, e você valoriza essas coisas aí, que é sustentabilidade, consistência e qualidade. Eu entendo que o quê? Que em alguns cenários, você está fazendo, às vezes, uma POC, você quer validar um conceito, uma ideia, talvez não valha a pena você seguir essas coisas aqui, porque, justamente, você quer ganhar tempo, então, você vai abrir mão de algumas dessas coisas, então, assim, eu entendo, assim, que a maior parte de nós que trabalha, assim, empresas que têm softwares que estão funcionando há vários anos, que, às vezes, são legados e tal, essas coisas se aplicam, mas, claro que vai ter cenários e coisas que você vai falar, vou passar por cima disso aqui, eu quero entregar o negócio um mês, ou tem gente que trabalha em agência, coisa assim, que é aquele software que você faz, né, ah, vamos lançar uma campanha aqui, vai durar seis meses e depois o software não vai ser usado mais, vai produzir, tem coisa disso, né, isso acontece também, então, é um cenário válido que não é o que a gente vai cobrir aqui, então, eu acho que é importante você considerar isso, porque, nesse caso, você pode optar, né, por até falar, eu vou escrever menos testes, ou, ah, eu vou escrever um código mais acoplado mesmo no Rails, porque depois eu não sei se eu vou usar isso aqui, ou eu só quero criar uma ideia inicial aqui, que eu só tenho um mês para fazer, aí você vai passar por cima dessas coisas, mas, eu entendo, assim, que na maior parte dos casos, isso aqui é importante, né, isso aqui acontece, todos esses itens aqui. Então, a primeira coisa que ele coloca é setup da aplicação, né, eu achei legal isso, porque, assim, muitas aplicações que eu trabalhei, a gente criou alguma documentação, às vezes a documentação está na própria aplicação, ah, como que é fazer o setup do desenvolvedor, e colocar lá, o que você precisa instalar, se você usa Mac, se você usa Windows, Linux, ou, às vezes, é só um setup Docker, né, um Docker já simplifica um pouco isso daí, mas eu achei legal, porque ele sugere você criar scripts mesmo dentro do Beam, e o legal de ter esses scripts, e, se você for ver o livro, tem lá esses scripts, inclusive, tem um repositório do livro, se eu não me engano, no repositório do, tem um GitHub desse livro, e lá tem o setup de Docker, e tem algumas gens que ele criou, que, que ele achou legal para facilitar algumas coisas, que é relativa a log, testes, são gens pequenas, não é nada muito complexo, mas é que ajuda um pouco nas ideias que ele sugere, mas essa parte aqui de setup, eu não lembro exatamente se está lá, mas, assim, no livro ele coloca tudo, e o que eu acho legal desse script que ele cria, é que é um script meio documentado, então ele fala, ah, vou fazer isso aqui, instalar o banco, fazer isso, então você faria o setup local só com esse script, então você já tenta ver alguns casos aí, comum, e o legal de ter o script ao invés da documentação, é que se o script não funciona, você tem que corrigir o script, deixar ele sempre funcionando, e o problema de documentação que ele comenta bastante é o quê? Que documentação é fácil você deixar desatualizado, então, você faz a documentação, mas aí tem um novo caso, entra o novo desenvolvedor, dá um novo problema, às vezes o cara resolve, mas ele não atualiza a documentação, então, assim, tudo que você conseguir fazer de documentação que seja executável, que tenha como você validar, melhor, então, por exemplo, esse setup desenvolvedor, ao invés de você escrever lá uma documentação que fica lá no GitHub, dentro do projeto, ou em outra ferramenta, está dentro do próprio script, então o script, ele explica o que ele faz, e se tiver quebrado, você vai lá e corrige, é uma coisa, assim, que eu acho bem legal, e que o ideal é você fazer no começo da aplicação, se você não faz isso no começo, cada vez que a aplicação vai crescendo mais, você vai adicionando dependências, vai ficando mais complexa, mais difícil você vai ser de fazer isso aqui, e é o que ele coloca lá, ele coloca dois conceitos, eu até ia colocar um slide nisso, mas eu não coloquei, que são os custos de oportunidade e custos de carregamento, eu não sei nem como traduzir isso, que é carrying costs, que você traz junto com você, e o custo de oportunidade é o quê? Esse script, por exemplo, é um custo de oportunidade, você tem um custo inicial para fazer, no projeto você vai fazer lá, começar o projeto, você vai gastar mais tempo no início, mas depois, toda vez que entrar uma pessoa nova no projeto, você não paga custo nenhum, porque já está lá, o setup fica fácil, você paga uma vez só, enquanto que o custo, o carrying cost, que é você carregar, você leva, é uma coisa que você paga toda vez, então, por exemplo, eu adiciono uma dependência lá, uma gen, alguma coisa, toda vez que eu for, eu vou atualizar o projeto, eu vou usar, eu estou, toda vez que eu for adicionar uma linha de código, eu estou pagando esse custo, entendeu? E esse custo não, esse aqui é um que você tem, você paga uma vez, e depois você colhe os benefícios, só que você tem que escolher, porque também dá um trabalho, você vai demorar mais, por você fazer esse setup aqui, e aí nessa, por exemplo, uma aplicação que eu estou lá, a gente tem documentação para instalação, mas eu sei, a documentação já está um pouco outdated, eu poderia fazer isso aqui, mas como eu não estou no começo da aplicação, agora que a aplicação é mais complexa, é muito mais difícil eu fazer isso aqui, então, é o que eu coloquei aqui, os scripts acabam servindo como documentação, então você adiciona comentário, aí, nessa parte aí de setup, ele fala para você usar o .envy, e env variables, por exemplo, a aplicação que eu estou, ainda usa aquele, aquela esquema de secrets do Rails lá, sabe, que você coloca, dá para colocar o secrets encriptado ou não, e aquilo lá gera confusão, e hoje em dia, qualquer pessoa que está fazendo o deploy da aplicação Rails, e alguma coisa que é em nuvem, assim, Kubernetes, que as máquinas, que são instâncias que você sobe novas, você por padrão já vai para o .envy, mas é uma coisa assim, que quando você está começando, é fácil usar o padrão do Rails lá, que é o secrets style, e depois, se você não coloca o .envy, você começa a misturar, aí você vai ter que ficar buscando variável de ambiente no lugar ou no outro, então, é uma coisa assim que, é de setup, o ideal é você começar assim, porque depois, para mudar, fica mais difícil. O que mais? Essa parte de comentário também acho legal, porque tem muita gente que acha que comentário, comentário é um negócio, se a sua aplicação tem comentário, então é porque o seu código não está bom o suficiente, seu código que não é auto-explicativo, seu código está mal escrito, seu nome de método está ruim, comentário é ruim, mas não é, comentário tem esse problema, de você poder adicionar um comentário, e ele também, alguém pode mudar a implementação, e não mudar o comentário, tem esse problema, mas assim, o comentário tem muito valor, em vários aspectos, como, esse aqui que eu te falei, de explicar um script, de explicar um método, geralmente, o objetivo do comentário, é explicar, por que você fez alguma coisa, por que aquele código, funciona daquele jeito, e não como o código funciona, como o código funciona, se o seu código está bem escrito, vai ser fácil de explicar, tudo bem, talvez tenha alguns cenários, que o código seja um pouco mais complexo, uma metaprogramação, alguma coisa que não é muito auto-explicativa, que vale a pena você explicar como funciona, mas em geral, o comentário, é para você explicar, por que é daquele jeito, por que você tomou cada decisão, ou às vezes você fez uma otimização, um código, então, comentário tem, assim, mesmo para uma aplicação interna, tal, que não tem API, que não é uma coisa, que alguém vai consultar a documentação, tem valor, tem os valores de comentário, que tem muito valor, assim, pode ter muito valor, claro que, assim, o comentário pode ser ruim também, é só falar, explicar o que o código faz, aí esse tipo de comentário, geralmente, talvez só tenha valor, para quem não entende, não entende muito bem, a linguagem, tal, e a pessoa vai ler, vai falar, ah, esse código faz isso, tal, e às vezes o comentário pode estar até errado, ele está falando que tu faz isso, e não faz, mas, acho que é importante, destacar isso, pode passar aí, para o abcão, por favor, views, isso aqui é uma coisa, até meio polêmica, que ele fala, para você não usar, decorator, e presenter, que eu acho que é uma coisa comum, para a gente, aplicação Rails, a gente está lá, aí você começa a ver, muita coisa, é, da view, lá, muito método, que faz formatação, que mostra uma coisinha diferente, tal, e aí, isso está tudo lá no model, é, ou está com muita lógica na view, também, e aí você fala, vou criar um presenter, e ele fala que não, que geralmente, quando você faz um presenter, é porque você está fazendo uma modelagem ruim, entendeu? Então, ele fala que, tem métodos mesmo, que devem ficar no model, ele dá até um exemplo assim, uma coisa que, um exemplo que ele dá lá, tem um ID, tem um, ele cria uma aplicação lá, que tem widgets, e fabricantes, manufacturers, depois eu vou até mostrar alguns códigozinhos, eu não trouxe muito código, mas, facilitaria, e aí, ele coloca lá, por exemplo, tem widget, widget, e identifier, que é o identificador do widget, só que é para o usuário, acho que tem o nome lá, user, que é uma coisa assim, é um ID que o usuário usa no sistema, para fazer busca, para coisa assim, não é o mesmo ID do banco, só que ele é derivado do ID do banco, como ele é derivado do ID do banco, ou seja, ele não depende de outras regras de negócio, é uma coisa que você poderia colocar no model, entendeu? Porque, você deriva ele direto de um dado, do banco de dados, então, não precisa isso em um presenter, apesar de ser uma coisa, o que? Que vai ser usada na view, mas isso é um, é um dos exemplos que ele dá lá, né? Oi? O pessoal, o online está falando, se você falar um pouco mais devagar, talvez o áudio fique melhor para ele. Ah, é? O áudio lá não está legal? Será que eu estou, vai falando agora mais, tá bom. Depois eu, talvez eu preciso ajustar o volume lá, pode ser que o volume está estourado lá, não sei. Então, então tem essa questão de, tipo, decorator, presenter, que eu acho que, se você trabalha em algum projeto maior, é uma coisa que você começa a fazer, mas ele fala que o decorator e o presenter, geralmente, dificulta você achar, você olha a view, vê o método sendo chamado lá, e aí dificulta você achar de onde aquilo lá está vindo, tem gente que usa aqueles presenters, aqueles patterns, que os métodos são dinâmicos, isso daí é pior ainda, e ele fala, né? Ah, pode ter alguns métodos do model do ActiveRecord, pode não ter, então ele fala, ele fala, por exemplo, não tem nenhum problema você usar o método e, por exemplo, fazer em cadeia, por exemplo, user.widget.manufacturer, porque os caras falam, ah, não, isso daí é a lei de Demeter, né? Que o pessoal, que não pode, você não pode encadear, mas ele falou, não, não existe, não faz sentido nenhum você evitar esse tipo de coisa, se fizer sentido, e for válido, você fazer isso, porque, dependendo da associação dos objetos, pode ser que não, não exista, tal, mas, ele falou que, criar um presenter, um decorator para isso, não vale a pena, e isso é uma das coisas que eu achei legal nesse livro, que é justamente isso, assim, ele fala as coisas que são legais de usar do Rails, mas, assim, ele não está tentando te empurrar nenhuma ferramenta, que no Rails, às vezes, acontece isso, a gente usa o Rails por padrão, mas, às vezes, a gente acaba, tem algumas limitações do Rails, o Rails não é perfeito, tal, ele não resolve todos os problemas, e aí, a gente, às vezes, tem que adicionar jens que, que, às vezes, resolvem essa questão, de regra de negócio, views, essas coisas assim, e tem vários patterns, que você pode fazer, tem aquela, como é que chama aquele, eu esqueci o nome, action view, não, aquela que é usada pelo GitHub, que é você ter as views, com suas, view component, eu acho que é, view component, e eu acho que, assim, dependendo da sua aplicação, e do seu contexto, faz sentido, mas, assim, a ideia aqui, é você tentar, ficar com a aplicação, Rails vanilla, entendeu, ele sugere algumas jens aqui, que facilitam algumas coisas, que ele criou, mas são jens pequenas, e você não é obrigado a usar, então, é o, meio que o Rails padrão, assim, sem querer, te falar assim, não, você tem que usar, view component, ou você tem que usar, isso aqui, não, ele fala, ele tenta usar o que está no Rails, o que você deve usar, o que você talvez deve evitar, como usar essas coisas, e o que evitar, o que, o que você precisa desenvolver mesmo, é o que não fazer dentro do Rails, por exemplo, em relação à lógica de negócio, e aí, por exemplo, isso aqui, provavelmente vocês já viram outras dicas, acho que até da SandMaths, tem isso daí, de você, no controller, você ter, uma variável de distância por action, então, se você tem, um monte de variáveis de distância, lá no seu controller, provavelmente, você, precisa de, alguma modelagem, de algum, service mesmo, alguma, algum objeto de negócio, para aquilo lá, entendeu, ou sua modelagem não está boa, exceto algumas exceções, que ele apresenta nesse caso, é dados de referência, por exemplo, você tem lá, um select, com lista de países, então, é ok você colocar, lá, uma variável de distância, com a lista de países, ou, contexto global, que é o current user, alguma coisa assim, que é o contexto global, da aplicação, que está vindo lá, do application controller, ou, por exemplo, é o estado, que está sendo persistido, entre views, você tem views, sei lá, você tem, às vezes, você tem no Rails, lá, você fez um form, multi-step, e você está persistindo, o estado entre as views, então, essas são as três exceções, aí, que ele fala, de você ter variável de distância, tirando isso, o ideal é você ter uma só, reaction, e isso vai facilitar, na hora de você escrever, suas views, escrever seus, partials, tudo mais, é um tipo de regra, que é legal, depois, assim, se você for ver, eu estou colocando aqui algumas coisas, algumas coisas eu vou conseguir explicar, mas, assim, no livro, ele dá os exemplos, ele explica, ele justifica todas essas, por que, assim, talvez eu não vá conseguir explicar para vocês perfeitamente, todas as coisas, mas, pelo menos o que eu vi que faz sentido, assim, eu vou colocar, algumas são um pouco polêmicas, mas, vamos lá, próximo, é, partials, é, partials, é, partials, ele fala que a partials do Rails, é como se fosse um componente, né, então, você só cria uma partials, se você conseguir reutilizar, em mais de um lugar, às vezes, a gente vê uma view muito grande, e a gente fala, vamos quebrar em várias partials, só para ficar, o código menor, assim, porque, ah, essa view está com 200 linhas, não, não pode passar, de 100, e aí você quebra, é, e se isso daí não for reutilizado, não for visto como um componente, é, o que você está fazendo, você está, deixando mais complexo o código, né, então, ele fala, pensa numa view, como uma partials, se você não vai reutilizar em nenhum lugar, não faz tanto sentido, você criar a partials, e, dentro da partials, sempre você usar, aquela variável locais, né, que é o locals, que você especifica, os parâmetros que vai passar, e não as variáveis em distância, isso também para evitar, é, erro, né, você usa uma partial, aí você não sabe o que, o que que ela precisa, tal, então, ele até dá a ideia de, na partial, você, como a partial tem uma API, lá, você faz aquele render, você fala o que que tem que passar, tal, ele dá a ideia de, na partial, você colocar um comentário, e meio que documentar, o que que a partial recebe, quais são os parâmetros, e aí você fala, ó, esse parâmetro aqui, é opcional, esse aqui é obrigatório, o que que eu tenho que receber, entendeu, é uma documentação, que está dentro da partial, então, você vai usar uma partial nova, lá, você vai abrir a partial, vai ver, ah, o que que essa partial precisa, o que que ele pode renderizar ou não, entendeu, às vezes você passa um booleano, então, como não existe essa API, não é bem definida, é uma coisa que você resolve o que, com um comentário, então, ele sugere, você fazer, é, isso aqui com a partial, né, sempre usar locals, não usar variável de instância, e isso vai facilitar, você, é, utilizar a partial, de, isso aqui também é mais para views, né, eu coloquei partials mais view, ele também recomenda, em geral, sempre usar o RB, né, o pessoal tem gente que gosta de slim, e as coisas, mas, esse eu acho que eu nem preciso argumentar muito, acho que, muita gente já sabe, que é mais por ser, o RB ser padrão, ser mais fácil de entender, se uma pessoa entende HTML e tal, é mais fácil, às vezes você tem uma pessoa lá, júnior, o cara está começando, vai trabalhar só com views e tal, às vezes a pessoa nem é desenvolvedor Rails, é muito mais fácil você, ensinar, né, a pessoa mexer na views, e consumir lá uma parte, usar RB, do que introduzir, uma nova linguagem, slim, que você vai, Hamill, que você vai economizar caracteres, vai escrever mais rápido, coisas assim, que geralmente um bom editor, resolve para você, né, tudo bem, você pode ter, motivos pessoais, seu para você gostar, mas geralmente, num projeto grande, que passa por um monte de pessoas, que, troca, a equipe, a chance da pessoa saber RB, e outra coisa, as chances, o RB sempre é mal, então ele fala, isso daí, eu acho que eu já tinha visto muita gente falar, para mim não foi nem polêmico, foi, eu só coloquei aí, porque acho que vale a pena reforçar, próximo aí, rotas e URLs, aqui eu achei legal também, porque é muito comum, você pegar a aplicação Rails, e está aquela bagunça lá, nas rotas, no arquivo de rotas, tem pessoas que gostam até de quebrar, o arquivo de rotas, por tipos de coisa, e quebrar em vários arquivos, eu não lembro se ele fala contra, ou a favor disso, acho que deve ter, deve ter aplicações muito grandes, que faz sentido fazer isso, de quebrar em vários arquivos, mas assim, o que eu peguei mais, assim, que eu achei legal, é a parte de você usar as rotas canônicas, que são os resources, do Rails, que é aquele lá, widget, new widget, o id, barro id, todas aquelas canônicas do Rails, você sempre tentar usar, esses resources, e também especificar aqui o only, que é você mostrar, quais actions que você quer, bem melhor você usar o only, ser explícito, do que o contrário, que é o except, que você fala o que você não quer, então se a pessoa bate o olho, é muito melhor ela ver o que tem, do que não tem, aí você tem que fazer a negativa, é a mesma coisa que usar a unless, em todo código, se possível, você tenta não usar a unless, em alguns casos, acho que você pode até falar, não vou usar, mas é uma coisa que, em geral, é mais difícil você raciocinar, fazendo a negativa, do que a positiva, então você evita, isso daí vale para a mesma coisa, isso é meio básico, não configurar rotas que você não está usando, que aí vai dar 404 na aplicação, preferir criar novos resources, do que custom actions, essa eu acho que é uma coisa, talvez que, pelo menos, eu vejo muito comum, a gente às vezes não pensa muito no resource, a gente pensa, vai criar outro controller, outro resource, e aí a gente quer, fica criando custom action, dentro do mesmo controller, e ele fala que, em geral, isso é ruim, e eu vou até explicar, tem uma aplicação lá, que eu trabalho, que eu acho que tem lá, um controller, uma classe lá, que deve ter umas 100 custom actions, e a questão de você, sempre usar o resource do Rails mesmo, e criar mais resources, é deixar o controller mais simples, você vai seguir mais, aquele padrão do Rails, que você, quando você gera um scaffold, já tem aquele padrãozão, e quando você está fazendo custom action, você está fugindo disso, então vai ficar mais difícil, a parte dos helpers, todos os helpers, que tem do Rails, de criar links, coisas assim, se você usa um resource, todos esses helpers, ficam mais fáceis, a API é simples, você pode passar, no link to, você consegue passar, um objeto active record, tudo isso daí, toda vez que você, customize, faz uma coisa fora do padrão do Rails, você perde alguma outra coisa, da API do Rails, então você, quando você cria uma custom action, quando você for chamar, o link para ela, coisa vai mudar, então a API fica mais complexa, você está aumentando, a complexidade da aplicação, só porque você quis fazer, desse jeito, sendo que, você poderia ter feito, um resource novo, para aquilo, entendeu? Às vezes a pessoa, ah não, vou criar mais um controller, isso não é problema, não tem custo, de criar um controller novo, é melhor, você seguir, tentar seguir isso aqui ao máximo, podem ter exceções, claro, não vou falar que você vai conseguir fazer isso 100% do tempo, mas assim, tem que ter uma boa razão, uma boa exceção, para você, sair desse padrão, aí a parte que ele fala aqui, que é vanity URLs, eu nem sei como eu traduzir, esse vanity aí, acho que são aquelas URLs mais bonitas, amigáveis, você vai fazer uma campanha, por questão de SEO, você quer ter lá as palavras, às vezes, a sua aplicação mesmo, está aqui em inglês, você quer ter umas rotas, em português, mais bonitas, e aí, a ideia que ele faz, é você, todas essas daí, você, fazer um redirecionamento, para uma URL canônica, que são essas do resource, então, você vai lá na sua, no seu arquivo de rotas, tem uma parte lá, documentadinha, bonitinha, separada, você pode até colocar lá, no comentário de bloco, falar, aqui estão todas essas vanity URLs, que são essas mais, voltadas para marketing, e aí você, lá você faz o redirecionamento, porque quando você cria outras rotas, desse tipo, depois a rota morre, aí você tem um 404, ela muda, causa confusão, então, o ideal, você vai criar essa daí, mas ela sempre está redirecionando, para uma outra lá, e aí você tem uma parte, lá no seu arquivo de rotas, que tem só essas daqui, que você vai poder remover, tirar tal, mas continua existindo, o resource, então, isso eu acho que é uma prática legal também. que é mais, ainda de rotas, rotas alinhadas também, que são resources, alinhadas é uma coisa que você também deve evitar, eu acho que no Rails mesmo, não sei se ele limita, ou se ele recomenda, você ter um ou dois, no máximo um nível, ou dois níveis, mas ele fala que, isso aqui, é um, o problema de fazer isso, é você criar essas dependências, se você não tem certeza, sobre a modelagem, e a dependência entre os recursos, é melhor mantê-los separados, aí o exemplo aqui, que ele dá no código que ele faz, ele tem widgets, e tem ratings, que são as pontuações lá, a nota, e aí ele fala, tudo bem, o widget tem o rating, só que rating é um conceito, que é bem genérico, e provavelmente você pode querer ter ratings, na sua aplicação, você não sabe, às vezes você vai ter ratings, de outros tipos de objetos, que não são widgets, então assim, se você não tem muita certeza, da modelagem, e você sabe que a aplicação muda, seria melhor, deixar esse widget, o ratings fora do widgets, entendeu? Por que? Quando você criou essa coisa, e depois quando você tiver outro, ratings, você vai ter que criar, outro controller de ratings, para outro model, entendeu? você criou, você criou essa dependência, e talvez essa dependência, não esteja no banco, nem nada, mas, você adicionou complexidade, então assim, apesar de ser possível, fazer isso no Rails, de ter alinhamento, tal, é uma coisa, que você deve pensar bem, antes de fazer, evitar muito alinhamento, e provavelmente, se eles não são coisas, que são mesmo dependentes, é melhor você deixar separado, ele fala depois também, de namespaces, usar namespaces, para agrupar, tal, eu não lembro, exatamente, o que ele comentou sobre isso, acho que, é ok também, mas também, deve se usar com cuidado, pode passar aí, a parte de helpers, como ele não fala, para usar, geralmente, quando a gente usa, decorator, esses patterns, o que você deixa de fazer, é helpers, você deixa de usar helpers, e ele fala, que é ok, usar helpers, mas assim, tem que usar, com certo cuidado, por quê? A gente sabe que no Rails, quando você cria lá, um model, uma coisa, ele cria um helper, para cada modelo, tal, e você coloca coisas lá, mas o helper, ele tem um contexto global, é como se fosse, se você criar um helper, com o mesmo nome, igual, em outra classe lá, eles vão dar conflito, então ele fala, não, nem vale a pena, você se preocupar, em criar helper, para cada Active Record, deixa um application helper, mesmo lá, e você cria, os seus helpers lá, genéricos, e a questão do helper, que ele fala, é o quê? Ele é usado mais, para você gerar markup, coisa de HTML, que é inline, renderizar parte, é o que é complexo, que tem várias variáveis, coisas assim, então, ele fala, que o importante do helper, é você testa os helpers, mas você evita, acoplamento com markup, com HTML, porque isso daí, vai mudar, com facilidade, e você, uma coisa, helper, é mais para essas coisas, então, evitar, colocar regra de negócio, coisa assim, no helper, e, tem outro tipo de helper, também, que ele fala, que é importante, que esse daí, você define, no application controller, que é aquele helper, que depende, de contexto global, current user, tem um jeito, lá no application helper, que você coloca, um método privado, e aí, você declara ele, como helper, você marca ele, como helper, não lembra a sintaxe, mas é simples, então, ele fala, helpers, ok, usar, tomar esses cuidados, não vai colocar, muita regra de negócio, não faz sentido, muito, você ter helpers, por, sabe, por active record, por tipo de objeto, separar lá, o Rails, cria aquela separação, mas, o helper, é um negócio, para ser um pouco genérico, assim, entendeu, e fazer essa separação, é só uma separação, de arquivo, porque no final das contas, não são classes separadas, entendeu, então, você está separando lá, só para falar, isso aqui, é disso, é isso, mas, como o seu helper, deve ser um pouco genérico, ele não deve estar ligado, necessariamente, a um active record, só um objeto, uma coisa assim, pode passar, por favor, aí, a parte de javascript, essa parte aqui, eu achei engraçada, que ele fala assim, ah, se você puder, não escreva, o máximo que você não puder, descrever de javascript, ele fala no contexto assim, que claro, uma aplicação que você vai fazer web, moderna hoje, tem funcionalidades, que você vai precisar do javascript, você não vai conseguir evitar, descrever javascript, mas assim, o que ele advoga mesmo, é de você, o que você conseguir fazer, rails, todo, por exemplo, ah, vou fazer um formulário simples, uma coisa assim, se puder ser uma, uma view renderizada, pelo rails mesmo, tal, melhor, ele deu alguns exemplos lá, até, é, nesse livro é legal, que assim, ele vai desenvolver nessa aplicaçãozinha de exemplo, mas às vezes tem umas caixinhas de texto, que ele fala de uns casos reais, o trabalho dele, né, o que aconteceu, tal, e aí, é, para javascript, é, a justificativa dele é a seguinte, né, que javascript, ele coloca lá, que é como se fosse uma liability, né, uma coisa, ele coloca, por que que ele fala escrever menos javascript? Porque ele fala que, da manutenção em código javascript, ou, da manutenção, por exemplo, aplicação rails, da manutenção no javascript, é muito mais difícil, por que? Primeiro, você não controla o runtime, né, o javascript lá, geralmente, é a coisa que está rodando no navegador, vai ter diferença de execução, de comportamento, com o navegador, com o sistema operacional, diferente do código Ruby, que você sabe, né, onde você está fazendo o deploy da plataforma, tal, você tem um controle muito maior. É, o comportamento também é mais difícil de observar, claro, né, tem as ferramentas de pegar erro, tal, mas, assim, é, é muito mais difícil, né, quando você pega um bug, uma coisa assim, que é no front-end, tal, é mais difícil. Segundo, terceiro, a parte do ecossistema, né, o ecossistema javascript valoriza os módulos desacoplados, então ele favorece progresso sobre a estabilidade. Então você já sabe, você pegou um, dá um exemplo lá, que eles fizeram lá, uma coisa Rails lá, acho que ele falou que na época, eles fizeram no Stitch Fix, é, alguma coisa lá, que era, na época, acho que era 2014, ele falou, o framework da moda lá, era o Angular, eles fizeram tudo em Angular. Depois, sei lá, passa dois, três anos, e pra você, na manutenção do negócio, se atualizar e, com Rails, a gente sabe que não é fácil, mas assim, a gente sabe que tem o caminho, né, de atualização de Rails, de Ruby, que é possível, muita gente faz, e se você cuidar bem da sua aplicação, você consegue. Agora, com muitas aplicações de javascript, é, isso daí é, é muito, muito mais difícil. Então ele falou, pô, por que que, você tá fazendo um formulário simples, uma coisa aqui, que nem precisava ser tão dinâmico assim, e foi usado com Angular, entendeu? Por que que foi usado? E, se ele tivesse optado por, feito um negócio vanilha Rails, com poucas, é, coisas em javascript, né, poucas dependências, teria sido muito mais fácil de dar manutenção e dar continuidade. Então ele fala assim, também preferir, quando você usar na aplicação Rails, usar javascript puro, à medida do possível, né, não depender tanto de framework, de jquery, coisas assim, de outras ferramentas, e se você, claro, você vai fazer um framework, às vezes você vai ter que trabalhar com uma tela, é, ele não tá falando que é contra isso, tem coisas que realmente faz sentido, usar um React, um View, uma coisa mais complexa, e aí você escolhe um framework, e você usa só quando você precisar, ou, talvez se sua aplicação, não for tão dinâmica assim, usar alguma coisa do Rails, tipo, Hotwire, uma coisa mais padrão, né, e ele explica lá um pouco, né, eu acho que isso assim, claro, vai depender do contexto da sua aplicação aqui, tem aplicações hoje que eu sei que é muito comum, que tem uma equipe grande front-end, e o Rails é um Rails API para um React, acho que é a coisa mais comum que tem, claro, não vou falar para você trocar, mas assim, eu acho que, no contexto da sua aplicação, se isso for possível, você continuar renderizando o Rails Views, trabalhando com o padrão do Rails, e usar o JavaScript, só a parte mais dinâmica, só onde fizer mais sentido, sua vida vai ser mais fácil em relação à manutenção, atualização e tal, porque ele fala isso também no livro, sobre, tipo, como manter o software sempre atualizado, rodar, por exemplo, no CI, já tentar fazer o bundle update, fazer updates de segurança, se você tem seu código bem testado e tal, você consegue manter esses updates rápidos e constantes, e fazer isso logo que sai a gen, e não demorar muito para fazer atualização. Então, no contexto do JavaScript, isso complica bastante. Eu entendo que isso aqui, claro, não vai ser aplicado a todo mundo, mas sim, se você trabalhando com uma aplicação Rails, mais vanilla mesmo, e a sua área de atuação, isso é possível, sua equipe não é tão grande, você não tem separação, tanto front-end e back-end, eu acho que faz sentido isso aqui. E também ele fala, a única coisa que você tem, que quando o JavaScript não funcionar, ou é alguma compilação, alguma coisa assim, ter certeza que os seus testes quebram também, porque é muito comum, você atualizar alguma coisa no JavaScript, mudar a versão e quebrar. Então, nas suas páginas que tenham JavaScript, você tem teste que sobe o navegador, que tem aquela dependência com o JavaScript, e quando o JavaScript quebrar, vai quebrar o teste. Se o seu teste for uma coisa de RailsView, mais simples form, claro, talvez você vá usar aquele, esqueci o nome da gen do hack, que você vai levantar o servidor, o teste vai ser muito mais rápido, porque ele não vai depender do browser, mas se o seu teste tiver dependência do browser, pelo menos tenha alguns testes lá, porque é comum isso daí acontecer. Você atualiza alguma versão de coisa do JavaScript e tal, pega o seu package.json lá e manda atualizar, e quebra um monte de coisa. Pode passar, por favor. A parte de models, né? Ah, isso aqui está errado. Pode passar. Eu acho que eu não atualizei esse slide. Models, né? A parte de... Ah, eu acho que eu não salvei, mas deixa eu falar aqui o que é. Primeiro ele fala a parte de... Eu não coloquei aqui, mas é... O que é que vai no model, né? O que é que tem no model? Tem a classes... Métodos de classe, né? Métodos de classe, geralmente, você vai usar coisas... Primeiro, você vai criar um método de classe se for uma coisa que você vai reutilizar, né? Se aquele código lá não está sendo utilizado em mais de um lugar, não tem nenhum problema lá dentro do seu service se você fazer uma query ActiveRecord. Não tem nenhum problema em fazer isso. Ele fala para você usar o método de classe quando você vai compartilhar alguma coisa e são coisas que dependem ali só do banco, né? Não tem a regra de negócio também. Aí, eu acho que ele dá até um exemplo lá de uma query que ele pega. Ah, você vai pegar uma query de alguma coisa que, sei lá, posts que foram atualizados, ah, sei lá, sete dias atrás. Você até pode ter isso dentro do seu model, mas, por exemplo, sete dias atrás é uma coisa que é uma regra de negócio, né? Você pode falar, não, agora eu quero pegar 14 dias atrás. Então, isso daí é uma coisa que você vai evitar colocar no seu model, né? E Scopes, ele fala que geralmente você nem precisa de Scopes. Por quê? Scope é um caso parecido com isso de você pode desenvolver Scope com método de classe dentro do ActiveRecord e, quer dizer, dentro da sua classe de negócio você pode usar uma coisa que funciona igual a Scopes, né? Porque você pode, no ActiveRecord, você pode encadear as chamadas de... Então, ele fala que é um negócio que não é muito útil, Scope, assim. Em geral, você não precisa... Não tem muita vantagem. Eu sei que, às vezes, você extrai, né? Algumas coisas, assim, no Scope e deixa bonitinho e vai encadeando lá, não sei o quê, posts... Colocando as palavras, mas ele fala que, em geral, isso daí, assim, não tem muita vantagem. O que você pode fazer de extrair é, se não tem lógica de negócio, você pode usar um class method mesmo e o resto você pode fazer direto na classe de serviço. não tem nenhum problema. E para os métodos de instância, é aquilo que eu tinha falado lá no começo, de você... Você pode ter métodos de instância que formatam coisas para Vue, mas, assim, também não deve... Deve evitar ter regra de negócio lá. Métodos que, por exemplo, pegam algum dado e vai formatar de algum jeito, tal... Tem alguma coisa assim, né? Então, assim, model, em geral, não tem como você não ter nada de negócio lá, mas, assim, você deve evitar. E aí tem até um exemplo que... Estava no outro slide também que eu coloquei, que é isso daí que ele falou, que é a parte de validações. Validação é uma coisa que é uma regra de negócio, mas que, em geral, pelo API do Rails, faz sentido estar no model. Entendeu? Então, validação é uma coisa que... É uma exceção que ele coloca como... É uma regra de negócio, validação, em geral, é uma regra de negócio, mas... É ok você fazer isso no model, não é tão ruim assim. Então, é uma coisa que faz sentido ter no model validação, né? Esse tipo de regra de negócio. E aí ele fala até de teste, né? Que o que você vai testar no model, por exemplo, validações, às vezes não faz sentido você testar todas as suas validações. Eu sei que tem aqueles... Tem aquela Jan, né? Que é para você... Qual que é o nome da Jan? Isso, Show The Matters, que fica bem fácil, né? Testar as validações assim. Talvez você use uma Jan assim, mas, geralmente, assim, validação que faz sentido você testar é uma validação mais complexa, né? Que é uma validação customizada, que tenha condicional, que tenha contextos. Isso talvez valha a pena testar. E... Outra coisa para testar também, constraints do banco. Por quê? Eu não sei se eu coloquei aqui, se já está em outro lugar, mas ele fala que, assim, validação do Rails é uma coisa para o usuário. Você não deve usar validações para garantir a sua integridade de dados. Entendeu? Ah, você coloca lá, ah, esse campo aqui não pode ser nulo. Beleza. Para o usuário, isso é excelente. Ele vai preencher algum form, alguma coisa, ele vai atualizar alguma coisa, você vai mostrar o erro para ele. Mas você não deve depender do Rails para esse tipo de coisa. O ideal é você... Esse campo não é nulo mesmo? Então, adiciona o constraint no banco de dados. Claro que eu acho que alguns bancos de dados, eu acho que no PostgreSQL é bem mais fácil fazer isso do que no MySQL, por exemplo. No MySQL, talvez, tem alguns constraints de no, no PostgreSQL você tem mais coisas, mas ele falou. O ideal é você ter esse constraint no banco de dados. Ele dá algumas motivações para isso. integridade mesmo do banco. Às vezes você vai ter aplicações que não são aplicações Rails que vão acessar o banco diretamente. Às vezes você tem uma aplicação de, sei lá, você vai ter alguma coisa lá em Python que vai fazer análise dos dados, não tem aquelas ferramentas de BI. E geralmente essas coisas você... É comum que elas vão direto no banco. e aí quando o seu banco não tem integridade o cara vai ter que ficar no código dele fazendo um monte de coisa lá para poder garantir que o dado esteja do jeito que ele quer. Então, se você conseguir fazer isso no banco, isso é uma coisa assim que é uma coisa até que é importante no começo. Quanto mais você demorar para fazer isso, depois é tarde e aí vai ficar, se você vai ficar com o dado zoado e também, tipo, as validations do Rails, a gente sabe que você consegue dar bypass, você consegue dar aquele, acho que é o update attribute, update column que você consegue, tem alguns métodos lá na API do Rails que você dá bypass no validation e aí você consegue reentrar com um dado inválido lá. Então, assim, além de ter problema de constraints, de, eu não coloquei aqui, acho que está tendo outro slide, que é de ter o problema de ter validações que não funcionam, tipo, unicidade, não funciona, tem casos que ela não funciona, que é condição de corrida e tal, então essas coisas existem para o usuário, mas você tem que, o seu banco tem que, primeiro você tem que pensar no constraint do banco, se você fez uma modelagem boa, você vai saber o que não é nulo, o que é obrigatório, o que não é, isso aqui tem que ser sempre um texto ou não, tamanho do campo, tudo que você conseguir fazer no banco, melhor. Índices também, índice de unicidade e tal, o que mais? Aí ele fala, também, na parte de teste, essa parte dos constraints é legal você testar, ter certeza que o banco está comportando como você espera e ter um jeito fácil de criar os models que você está trabalhando, os objetos, então é Factory Fixtures, ele lá no livro, eu acho que ele fala que ele prefere até usar Factory, eu já vi um post que o pessoal reclama de Factory, que eu acho que eu já trabalhei com os dois, geralmente todos os projetos que eu trabalhava era Factory, o último projeto que eu peguei era bem Vanilla Rails, padrão, Base Camp praticamente, e ele usava Fixtures, assim, eu acho meio estranho, Fixtures é uma coisa, eu acho meio travado, eu não gosto de algumas coisas que ele já sobe, mas o que eu observei de Fixtures, pelo menos nesse projeto, não sei, não validei isso, mas eu já vi gente falando que é verdade, é questão de performance, Fixtures costuma ser bem mais rápido, então Factory, acho que a ressalva, essa é minha, não é o que ele está falando, ele falou o que ele prefere, eu acho que Factory, o que você tem que tomar cuidado é as Factories, deixar elas rápidas, não ficar criando um monte de objetos, tomar cuidado com isso, que às vezes você pode, isso deixar o setup do seu teste muito complexo, e eu acho que também uma coisa que eu acho legal na Factory, tem um método lá que ele instancia todas as Factories e testa se todas elas são válidas, isso eu acho que é uma coisa que dá para você fazer no seu teste, porque às vezes você está fazendo um teste e nem a sua Factory é válida, você está criando um objeto que é inválido, e aí fica mais difícil você observar o problema no teste, então uma coisa que eu acho legal da Factory é você validar a própria Factory, que aí você tem certeza que você criou um objeto válido, aí a parte de ele falando, tudo que você for modelar de recursos do sistema, coisas de negócio que não são persistidas, que não vão para o banco, em geral é legal usar o Active Model, porque é a API do Rails, você está usando o Active Model, você vai ter toda aquela API de Attributes, de passar Attributes, você vai ter Validations, então às vezes você está fazendo um Form Complexo, uma coisa assim, você usa um Active Model, então assim, ao invés de criar só um objeto, você pode criar um objeto Ruby puro, usa o Active Model porque você vai ter os ganhos da API do Rails, e tem um, se você implementar esse método ToKey, que é para falar o ID do objeto, para mostrar que ele é único, e muitos objetos são assim, você vai conseguir utilizar também várias outras coisas da API do Rails, de Forms, e outras coisas assim, acho que Link também, então tudo que você conseguir, pô, Active Model resolve um monte de coisa, tudo que você conseguir fazer usando ele, melhor. Pode passar, por favor. Tá. Aí, aí aqui chegando a parte de camada de serviço, que é o Service mesmo, que a gente fala, ele fala mesmo que é legal fazer uma pasta para você ter as suas regras de negócio, o que eu gostei assim, mais desse livro, dessa parte de camada de serviço, aplicar coisas de negócio, é que ele é muito pragmático em relação a isso aqui, porque o que eu acho mais difícil da gente, acho que todo mundo concorda assim, geralmente, que você consegue, você vai fazer a aplicação Rails, vai ter uma hora que você vai ter alguma coisa que não vai cair nas coisas do padrão do Rails, e você vai criar uns services ou pode até se chamar de outro nome, mas é o mais comum, só que tem muitos padrões de como fazer isso e nomes de método e eu achei ele muito pragmático em relação a isso e acho fácil de implementar, entendeu? O que ele fala, o que que são as camadas de serviço? Geralmente, elas são classes que não têm estado, elas têm um nome explícito e o nome de método explícito. Então, ele dá até esse evento, uma coisa, thing does, new do thing. Por que que ele fala para fazer desse jeito? Ele dá algumas justificativas, que ele fala, esse é um código, geralmente, que ele revela um comportamento, então, ele fala assim, é melhor você ter um método, a thing does do thing, que seja redundante o nome do método, porque se eu falar, geralmente, o que a gente faz? A gente faz, não sei o que, service.execute.run.call e o call dá até para fazer algumas coisas do Rails, do Ruby, de metaprogramação, mas ele fala que ele não gosta disso, ele gosta de um nome explícito, é mais fácil de entender o código, mesmo que seja um pouco redundante e o que mais? Esse código é mais fácil de entender e tem uma outra coisa, às vezes você vai criar essa classe de serviço e tem aquele negócio que a pessoa fala, a classe de serviço não pode ter mais de um método, isso é bobagem também, às vezes faz sentido ter mais de um método, e aí quando você cria um call execute, como vai chamar o outro método? Não faz mais sentido, entendeu? Então, ele prefere deixar, ser um pouco mais flexível nessas classes de serviço aqui, do que ser muito dogmático e tentar seguir um padrão que é bem mais difícil. E ele até fala, essa classe aqui que vai ter regras de negócio, não importa muito se o código é orientado a objeto ou funcional, não importa se o código pode ser reutilizado ou não, às vezes é o código que você faz lá é um código até que ele cheio de if e else pode ser um código feio, mas se ele é claro no que ele faz, é muito melhor do que outro tipo de código, entendeu? Isso não é tão importante para a manutenção. A implementação dele também não precisa ser elegante ou clean, entendeu? Ele não precisa usar design patterns necessariamente, às vezes você vai conseguir extrair alguma coisa que você fala, isso aqui é um strategy, isso aqui é uma factory, você consegue extrair isso com o tempo e ver, mas assim, no momento que você está desenvolvendo, só pensamos em manutenção, essas coisas aqui que a gente discute para caramba e a qualidade de código não é tão importante num método aqui que ele é claro no que ele faz e é uma regra de negócio e é esse tipo de código aqui que vai mais mudar na sua aplicação, entendeu? Por isso que você tenta fazer todas aquelas coisas no Rails, seguir as regras lá do Rails para a parte do Rails ficar com manutenção e essa parte aqui é a parte que vai ter trocas constantes que você vai ter que estar bem testado isso aqui, você vai às vezes reescrever um serviço desse aqui. Outra coisa também, essa coisa não precisa necessariamente satisfazer métricas de código que você passa lá, não, o método não pode ter mais do que 30 linhas, a classe não pode ter mais do que 100, a gente usa tudo isso aqui, mas às vezes uma implementação dessa daqui pode não ser o código mais bonito mas por ela estar bem modularizada que ela recebe, geralmente o que ela recebe, não sei se eu tenho um exemplo mas eu vou ver depois se tem, ela recebe lá um objeto ActiveRecord, pode receber algum outro serviço e por isso também que ele fala que é legal a classe ter o InitAlise evitar ficar fazendo aquelas classes, sabe, método de classe lá que só chama e passa porque geralmente tem algum, isso aqui tem algum contexto, que é um objeto, alguma coisa vai rodar dentro de um controller, por exemplo, então não ter medo de você falar, ele fala, você vai fazer um método de classe para economizar três caracteres, só não ter que chamar o new, sabe, fazer fim, dot, alguma coisa direto, então ele fala, não, faz o new aí, se tiver coisas para receber, você passa, perfeito, e também não precisa ser código idiomático Ruby, o melhor código possível, isso são coisas que você com o tempo pode refatorar ou não e até Solid, eu acho legal que ele falou Solid, seguir isso aqui, que esse cara tem um livro que ele mete o pau no Solid, depois dá até para fazer uma palestra disso, até mostrei para o Serradura, chama Solid is not Solid e ele acaba com Solid e ele fala que para Ruby Solid quase nada faz sentido e aí ele quebra o pau do negócio, quem quiser ler esse livro depois, porque eu, e você lê assim, muitas coisas que você lê que ele fala faz sentido, eu nem vou falar aqui exatamente o que é, mas é porque, e eu percebi isso, eu fui em muitos eventos e eu vi muita gente assim, que sei lá, a pessoa está estudando, aí a pessoa passa do nível básico e tal, ela começa a ver essas coisas, Design Patterns, Solid e tal, e você vê assim, que Solid, você vê um monte de palestra, coisas, as pessoas explicam, colocam um exemplo simples, mas você nunca vê assim, muito código, coisa complexa, porque, assim, tem coisas no Solid lá que fazem sentido, mas o Solid, assim, as regrinhas mesmo, tal, se você for pensar em muitas aplicações, em muitas linguagens, não tem, não faz muito sentido, entendeu, não é muito aplicável, não vou falar sobre isso, mas, e não é que ele fala contra escrever código de qualidade, tudo, não, não é que ele, é contra essas coisas, é que ele fala que, manutenção, aplicação, ser uma aplicação, ser manutenível, você conseguir dar manutenção para ela, não é necessariamente escrever o código mais bonito, ou o código mais orientado a objetos, ou mais funcional, ou mais modular, entendeu, às vezes é outro tipo de coisa que facilita mudar, por isso que ele fala, nessa classe de negócio, é onde é mais aceitável você quebrar essas regras aqui, porque isso aqui é o tipo de classe que você vai passar uma semana, vai jogar tudo fora, vai escrever de novo, vai refatorar tudo, vai mudar todas as regras, esse aqui é onde tem mais churn, onde está mexendo mais, se você fez as regras lá e tirou a maior parte das lojas de negócios do seu model, você não vai ficar mudando o model user toda hora, você vai ficar mudando esses services aqui, aqui vai ter mais júnior mexendo, vai ter mais gente, então vai ser mais difícil você querer aplicar o pattern tal, deixar o código perfeito, entendeu, porque aqui tem muito churn, tem muita mudança, muita gente vai botar a mão nesse código. Pode passar, por favor. Aqui, o exemplo que ele deu, bem básico, ele chamou lá widgets creator, e aí qual que é o método? CreateWidget, aí você fala, pô, é redundante, é um widget creator, lógico que ele vai criar widget, mas ele falou que, ele justifica que isso é mais aceitável, porque depois você pode ter um outro método aí, que vai criar, sei lá, um outro tipo de widget, uma coisa assim, e você vai, e é ok que às vezes uma classe pode ter mais de um método, não tem nada dizendo que é isso, então ele fala, você cria uma camada de service, mas você não precisa ser, querer, sabe, falar, não, tem que terminar o nome da classe em service, tem que ser um verbo tal, sabe, aquele negócio, aquelas regrinhas de service que é legal você ter, mas assim, é difícil seguir, e assim, não adiciona muito no projeto, e aí, esse exemplo aqui, passa, ah, é legal também usar o, isso daqui é uma coisa, não sei se é do Rails 2.5, que veio o name-age-parameters, é legal, tem o name-age-parameters, que especifica o que você está passando, e aí, aqui, ele extraiu essa, ah, dependências também, legal, é uma coisa boa, geralmente você vai ter, na sua classe de serviço, você tem dependências, que aqui, por exemplo, o third-party tax, calcular o imposto, e ele fala que é legal ter dependências, não tem problema você ter dependências, em geral, aqui, você vai receber o active record, alguma outra coisa, ele fala que não precisa, injeção de dependência, o que é injeção de dependência? Ah, todas as dependências que eu tenho aqui, aqui eu vou passar um third-party, porque se tiver um outro tipo de classe third-party, ou no teste, eu consigo passar um mock, uma coisa assim, mas ele fala, não, não faz sentido, isso faz sentido, por exemplo, para Java, mas Ruby, como é uma linguagem dinâmica, e é muito fácil você mocar esse cara, aqui, fazer um mock stub dele, não tem por que você deixar isso aqui explícito, se o seu código está assim, você já separou ali, está claro já essa dependência, você não precisa ter todas as dependências ali, para, sabe, no new, passar um monte de coisa, então, assim, passa ali só o que for preciso, o que for manipulado mesmo, mas se for uma dependência, é bem ok, está inicializado, ou está separado, não tem nenhum problema fazer isso aí, e o que mais, que tem aí de legal, nesse exemplo aí, não dá para ver, mas uma coisa que ele fala legal é, o que que essa classe de camada de serviço retorna, né, ele fala, é legal você retornar um objeto, um reach object, um reach object, que ele fala, é um objeto rico, o que seria isso? É um objeto que você monta lá, um result, por exemplo, e ele pode retornar, por exemplo, o widget, e pode retornar se ele é válido ou não, um boolean, você faz lá um, geralmente um struct, ou tem aquela classe nova lá do Ruby 3.2, que é o data, você faz um struct, um open struct, alguma coisa assim, e retorna o que você for precisar, onde está sendo consumido, por exemplo, no controller, então por que isso? porque é mais claro, né, você ter essa API do que, por exemplo, você retorna só um boolean, aí sabe, tudo isso aqui é true ou false, beleza, é o válido ou não válido, mas aí tem um outro caso, você precisa, sabe, retornar mais alguma coisa, não sei o que, aí o true ou false morre, ou retornar só o objeto active record, entendeu? Então não tenha medo de retornar outras coisas, cria um objeto rico aí de result, que vai retornar o que você precisar, o que estiver sendo feito aqui, uma validação, uma checagem, então não tenha medo de retornar, idealmente é bom retornar isso, evitar retornar booleano, que é comum, você querer retornar só, deu certo ou não deu certo, e depois pegar o objeto, mas assim, não tenha medo de retornar outras coisas, vai facilitar a sua vida em relação à manutenção do software, acho que está acabando já, aí camada de serviço, isso aqui que eu falei já, criar objetos ricos de retorno, evitar retornar booleanos e objeto active record, outras coisas que você deve evitar também, acho que eu falei já, método de classe, geralmente a gente cria um método de classe lá que, faz, recebe já uns parâmetros, faz um build e tal, mas não, geralmente isso não adiciona muito, assim, deixa mais complexo o uso, o nome de método genérico, é evitar chamar de call, execute, run, esses nomes assim, que depois você não consegue adicionar mais coisas na classe, e eles não são, eles não são, é explícitos o que o método está fazendo, e aí você espera o que seja explícito, o nome da classe, e aí no momento que a classe precisa fazer mais alguma coisa, aí você, ah não, não serve mais, vou ter que criar outro service, e nem sempre, às vezes você pode usar o service, se o uso dele for relacionado, for próximo, injeção de dependência, que eu já tinha falado também, deixar tudo explícito no construtor, isso é desnecessário também, não tem muito ganho fazer isso, fica até mais difícil entender, como usar, e geralmente, quando você deixa a dependência, você está fazendo o que? Você está adicionando flexibilidade, porque você pode ter um outro tipo de classe lá, que pode ser passada, mas geralmente você não precisa dessa, quando você precisar dessa flexibilidade, você pode introduzir ela, você não precisa fazer isso de início, você não sabe, quando esse service aqui, vai ser reutilizado, ah, eu vou ter, vamos supor, coloquei lá aquele, Sales Tax Calculator, aí eu fiz o Sales Tax Calculator, para o Brasil, aí vamos supor, agora a minha aplicação, também vai ser para o mercado, dos Estados Unidos, da União Europeia, aí você vai ter um outro, Sales Tax Calculator, aí você fala, legal, é totalmente diferente, eu vou ter um novo, Sales Tax Calculator, então agora eu vou passar ele como dependência lá, porque ele é um, Brazilian Sales Tax Calculator, e um, Europe Sales Tax Calculator, por exemplo, aí sim, faz sentido, porque, você teve que criar, mas você não precisa, deixar seu código todo flexível, de início, o custo dessa mudança, não é, não é alto, e, é isso daí, que eu tinha falado, que é fácil de mocar a dependência, então, assim, no Java, isso faz sentido, de injeção, pela questão dos testes até, mas em Ruby, isso não é necessário, pode passar, eu nem sei se tem mais slides, aí, acho que acabou, eu deixei aqui essa mesa redonda, para a gente poder discutir isso daí, eu acho que eu falei muita coisa, deve ter coisa aí, que alguém vai falar, pô, eu tenho uma ideia melhor, aqui, os caras falaram besteira, está errado, então, eu acho que, agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, do que eu falei aqui, aí, depois a gente discute, assim, sabe, fala assim, ah, pô, tem uma solução melhor para isso, ou isso não é problema, tal, mas se vocês quiserem perguntar só, do que eu falei aqui, e, tiver alguma dúvida, eu falei alguma besteira, tal, estamos abertos aqui, vou levar o microfone para ele, lá, Roberson, se apresenta aí, Obrigado, meu nome é Leandro, é, muito boa sua toque, esse livro estava na minha listinha, de que eu falei para ler, esse ano, e você colocou muito o mapa, vale, eu tenho duas perguntas, a primeira é sobre o Colbex, eu senti, eu não sei se o livro, ele fala um pouco sobre os Colbex dos Modos, né, por que eu pergunto isso, porque, sim, é que, assim, é para vocês grandes, né, geralmente, eu vejo um pouco de dificuldade, para a gente manter os Colbex, você tem aqueles modelos, onde tem o Colbex, aí no Colbex, a gente tem um serviço, o serviço, sim, 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 é difícil montar um novo comentário com o Colbex, porque, eu queria esquecer que tem, por exemplo, sobre o usado não, Colbex, boa, e depois eu posso fazer isso, pode responder, se quiser, eu posso saber se você vai fazer uma pergunta, sim, eu vou, deixa eu responder, obrigado, eu tenho até umas notas aqui, eu esqueci um slide do model, que eu acho que estava falando de Colbex, eu vi um pouquinho ele falando de Colbex no livro, não lembro se ele fala só isso, o que eu me lembro, assim, e que eu ia até falar no tal, que foi bom que você falou, porque eu esqueci, porque Colbex é, é bem polêmico, tem muita gente há um tempo atrás que falava, não use Colbex no Rails, não use, nunca use, é uma má ideia, tem um monte de problema, eu acho que tem até uma palestra da RubyConf, bem antiga, deve estar até gravada, era do, estou tentando lembrar o nome da pessoa, uma pessoa que já palestrou aqui no Guru SP, eu acho que ele está morando na Inglaterra, ele fez essa palestra na RubyConf, quando foi, não sei se alguém lembra, RubyConf foi lá no, no Frei Caneca, tinha uma época que foi no Frei Caneca, acho que uns 2 ou 3 anos, e aí depois dessa palestra, num Guru um pouco mais recente, há uns 2, 3 anos atrás, teve um rapaz que era da LocalWeb, da plataforma, que ele falou, que depois eu até recomendo você assistir, quando usar Colbex, ele fez uma palestra falando assim, Colbex são aceitáveis, e aqui são as coisas que a gente considera aceitáveis, usar os Colbex, mas claro, é uma coisa que tem que ter usado com cuidado, nesse livro, que eu lembro que ele falou sobre Colbex, é possível que tenha mais coisa, porque o livro é longo, e minhas notas estavam bem incompletas do livro, mas as duas coisas que eu achei legal, que ele falou de Colbex é, um, usar Colbex para você fazer, tipo um Before Validation, um Before Save, para você normalizar dados, entendeu? Chega um dado lá do usuário, você quer guardar tudo em Downcase, então ele falou que é uma coisa que faz sentido, usar Colbex não é um problema, e usar Colbex para instrumentação, tipo log, você quer saber, salvou tal objeto, e aí você vai logar tal coisa, tem um nome que ele fala, Tracing, eu acho que ele fala, Tracing, ele fala que é legal usar para esse tipo de coisa, eu lembro desses dois casos que ele falou, ah, isso aqui é legal usar Colbex, eu não lembro se, ele falou, não use nunca, ou use só nesses casos, talvez tenha mais algum caso, são os dois casos que, que eu lembro que ele falou, mas assim, eu acho que em geral, eu não lembro exatamente, mas acho que ele falou, sim, evitar Colbex, e na palestra que foi dada, eu lembro que ele deu alguns exemplos, tipo, ah, enviar e-mail, devo usar Colbex ou não, mas, em geral, eu acho que é assim, é um recurso do Rails, que realmente você tem que tomar cuidado, é bem fácil você começar a ter muito Colbex, e o problema do Colbex, que eu vejo maior, é porque não é, é igual no JavaScript, você pode ter vários métodos assim, não é fácil observar, em que ordem que executa assim, o que que está acontecendo, você perde um pouco do contexto, e é fácil você fazer besteira, então, eu acho que Colbex é um negócio que, eu não vou falar assim, nunca use Colbex, acho que não tem nada assim no Rails, poucas coisas que eu falo, nunca use, mas assim, é uma coisa que, ele mesmo fala, eu acho que poucos usos, outra coisa até que ele estava falando, que ele falou aqui, eu não coloquei sobre Jobs, mas ele falou sobre Jobs, ele falou, em geral, você usa o Sidekick, que é o mais padrão da comunidade, e ele até fala, por exemplo, não acho que vale a pena usar Active Job, por exemplo, eu não acho que tem vantagem, que é aquela abstração, que tem em cima dos Jobs, e traz algumas coisinhas, mas em geral, por exemplo, ele nem falou, eu nem lembro o que ele falou, mas uma das coisas que eu sei é performance, se você adiciona mais uma abstração, você vai perder um pouco de performance, mas callbacks é isso daí, tipo, eu não lembro os outros exemplos, mas os dois exemplos que eu lembro, são isso daí, validação de, normalização de dados, e tracing, adicionar algum log, alguma coisa para você saber, e outra coisa que ele falou também, para tomar cuidado de callback, a gente não chama, mas aqueles before filter, nos controles, são callbacks também, ele fala também, para tomar cuidado com aquele lá, porque às vezes, você tem um controller muito longo, e aí você tem um monte de before filter, é difícil de ver, o que é o contexto da view, então ele fala que às vezes, é melhor você repetir, por exemplo, um finder, fazer um finder, porque às vezes você fala, aqui está view, object find, tipo, aí você para extrair uma linha, você vai fazer um before filter, sendo que às vezes, você poderia fazer isso direto no método, ou no método privado lá, então ele fala, que esse tipo de código também, assim, se você tem um código muito extenso, e muitos, ele é um tipo de código, que às vezes, causa mais confusão, do que, você ganha, escreve duas linhas de código a menos, e por causa disso, fica mais difícil de entender, a aplicação. Mais alguém aí? Não sei se ele ia fazer outra. Deixa eu ver aqui no online, como é que está. Olheu? Olheu, Bruno? Já? É, eu tenho um rapaz, é aquela parte da minha, você tem isso, um pouco polêmica, né, que ele falou, sobre a internet, que ele prefere, de mãos à presença, e jogar lá, avaliado para o Brasil, não tem nenhum problema, se chama user, ponto, sei lá, é, você tem próprios objetos, isso. Exato. Será que ele dá uma indicação, por exemplo, para, porque, na minha percepção, esse tipo de abordagem, né, quando a gente pode chamar para os níveis, é bem comum, a gente ver aquele problema das queries e mais um, né, então, quando tiver uma variável para view, é, é uma porta muito grande, assim, para a gente, né, de forma muito fácil, daqui a pouco, você está fazendo queries e mais um, naquela, naquela view, daqui, quando a gente menos espera, daqui a um tempo, a aplicação começa, por exemplo, de performance, tal, ele fala alguma coisa sobre isso ou não? Então, eu não lembro, dele dar esse exemplo específico com o query, mas o que ele falou, ele falou o seguinte, você, se você precisar criar um objeto novo, um service, o seu service, ele tem acesso a um Active Record, ele falou que não tem nenhum problema dentro do service, você fazer queries do Active Record, ele tem acesso ao API lá, ele falou, você não tem que fazer aquela, que a pessoa fala, não, eu estou aqui dentro do service, eu não posso fazer uma query do banco, eu não posso usar um where, não, você está com o objeto Active Record lá, então, eu acredito que nesse caso, você vai ter que criar um service, um outro objeto ali, que não é Active Record, que vai ter que criar essas, vai ter que fazer essas queries específicas, e, possivelmente, até se você precisar executar SQL direto, fazer essa otimização. Eu não vi ele comentar esse problema, assim, de view, mas, assim, o que eu vi, ele comentar assim, é que criar esse tipo de objeto especial, presenter e coisa, não, ele não vê como um ganho, assim, como, vantajoso, entendeu? inclusive tem uma gem que ele criou, que chama use, que eu acho que é justamente para, dentro dos controllers, não sei se vale só para controllers ou outro, é você poder falar, adicionar as dependências de services que você tem, entendeu? para ficar claro o que ele tem lá e você não tem que ficar instanciando e tal, é uma gem bem simples assim, mas é só um jeito de, tipo, você vai bater o olho no controller e você vê o que tem lá no auto, e use tal coisa, aí você sabe quais são as dependências dele e ele já tem o objeto lá dentro, ele já meio que só instancia o objeto, acho que faz alguma coisa assim, é uma gem bem simples, mas é mais um sintatic sugar, um jeito assim de ficar mais bonitinho, você pode fazer o que ele está falando lá e não usar essa gem, por exemplo. Mais alguma pergunta? Ok, eu fiz uma pergunta sobre os testes, assim, que, eu falo assim, até se você puder desenvolver um pouco mais, por favor, que o autor fala, assim, sobre deixar o código mais flexível e tudo, de não seguir o sólido, de não injetar dependência, ele, por mais que seja fácil de mocar no Ruby, aí eu sinto que vai ficar mais complexo, não é? porque vai ter que mocar mais coisa, como que o autor vê isso, né? É legal, ele perguntou da parte de testes, né? Então, ele fala assim de testes, ele escreve testes, lá nesse projeto, eu acho que ele até usa o próprio mini teste, inclusive, ele, tem uma gem que ele cria lá também para testes, que é para você facilitar, o, eu não lembro o que é, eu acho que é para você facilitar, quando quebra o teste, saber o que quebrou lá, eu acho que era uma limitação, não sei se é do mini teste mesmo, mas, essa parte de teste, que ele fala de teste, assim, vou falar aqui o que eu lembro, ele escreve os testes para a aplicação, ele fala, né, o que você deve fazer teste, não, como testar, escrevendo lá, teste end-to-end, tem assim, uma, uma parte da aplicação, que ele faz uma feature do início ao fim, porque no começo eu acho legal, que ele vai construindo as coisas, sabe, de view, controller e tal, e no começo ele não cria nem os objetos da Active Record, ele cria tudo como structs, e aí ele vai implementando, e depois, só no final, que ele vai e cria os models mesmo, e aí, depois ele faz uma feature de ponta a ponta, assim, fazendo tudo, mas isso que é legal, fica bem didático o livro, mas isso que você está falando de testes, o que eu lembro que ele falou de testes é assim, saber, né, o que testar também, ter muito teste e querer testar demais é ruim também, às vezes, às vezes a gente acha, ah, tem um 100% de cobertura, dependendo da sua aplicação faz sentido ou não, não vou falar o que é melhor, às vezes você trabalha no banco e você, isso faz diferença mesmo, mas assim, ele fala, né, o que é importante testar, aquela questão, você vai fazer um teste end-to-end ali, você não vai querer testar todos os cenários, você vai querer testar um ou outro cenário principal, ter mais teste unitário de coisas, essa parte aí de que você está falando de injeção de dependência, é comum, assim, você vai ter um service, é comum que você tenha um service que ele é complexo, e assim, MoCup para mim é uma ferramenta, não tenho nada desse negócio, não pode MoCup para nada, eventualmente, você vai ter que MoCup para alguma coisa, se o seu teste roda rápido o suficiente, o seu banco é rápido o suficiente, as suas dependências são todas rápidas, e você não precisa MoCup, excelente, mas às vezes você está com um service muito complexo, que nem esse, vamos supor, esse D-Tax Calculator, a parte D-Tax já é complexa para caramba, então o jeito de você diminuir a complexidade na hora de testar, é MoCup, e se você está testando a lógica lá do seu service, e a lógica do seu service não é daquela dependência, faz sentido MoCup, eu sei que é difícil assim, é ruim também o seu teste MoCup muita coisa, que aí ele começa, você começa a ter um setup muito complexo do teste, tem essa questão sim, eu não sei qual que é o, eu não lembro exatamente se ele falou isso como problema ou não, mas eu acho que assim, ele não colocou MoCup como problema, eu acho que MoCup é uma coisa que você faz geralmente quando é o que? Uma API de terceiro, uma coisa que é de rede, uma coisa que a resposta não é muito confiável ou é lenta, ou por exemplo, no Ruby, o que você consegue, você MoCup às vezes, uma API que é estável, uma coisa do Ruby, ou que não vai mudar, entendeu? Que é muito, tipo a API do Ruby lá, time.now. Às vezes você precisa, colocar lá o relógio, com um horário fixo, é ok você MoCup uma coisa da API do Ruby, porque não vai mudar, entendeu? Então eu acho que é ok você MoCup coisas que são estáveis, e às vezes coisas externas, que são APIs. Se você não conseguir, por exemplo, você pode usar um viciar da vida, que você vai fazer o request uma vez, ele vai gravar o request, e aí você tem depois, na próxima chamada, ele roda rápido. Isso, para algumas coisas, é aceitável também, e até melhor, mas isso não garante também, a API dele pode mudar lá, e o seu VCR também vai quebrar depois, quando mudou a API dele, mudou o comportamento, o seu teste continua passando, mas quebrou. Então, isso também não te garante, essa estabilidade. Então eu acho que MoCup é uma ferramenta, e assim, se o seu teste está muito complexo, mostra o quê? Que o seu código também está ruim, né? Se o seu teste é muito complexo, é porque o seu código também está complexo. Eu acho que tem um ponto que ele fala também, que é a mesma coisa você passar a dependência, e fazer o MoCup. Sim, exatamente. Eu acho que é só esse ponto mesmo, então eu acho que o negócio da injeção de dependência, é que você fazer a injeção de dependência, e fazer o MoCup é a mesma coisa. Então, acho que não vai ter tanta diferença. Um ponto que você falou bastante, que é do .env, que ele fala bastante que ele gosta do .env, porque minha experiência recente é que às vezes você tem, o pessoal coloca tudo no .env e vira aquele caos, olha, muita configuração, não sei o que você tem de experiência recentemente. Porque às vezes você tem um projeto que você tem 100 variáveis de ambiente para configurar e fazer o setup dele, e não perda. Essa é boa. É, então, eu usei o .env da última vez, o projeto que eu usava, não tinha tanto problema, assim, eu acho que isso você tem que resolver o setup mesmo, que eu acho que o difícil do .env é isso daí. Tipo, o que que é aqui, coisa de produção, o que que pode ser compartilhado, eu vou gerar para o desenvolvedor, eu acho que tem ferramentas para ajudar nesse gerenciamento. Mas assim, por exemplo, no projeto que eu estou, que ele tem aquele Rails Secrets lá, aquelas variáveis do Rails, eu acho mais difícil, por quê? Porque essas coisas do Rails, tem algumas variáveis de ambiente, e tem esse daí. Então, são duas coisas para configurar. Apesar de não ser muito grande, não ter tantas coisas assim, às vezes é ruim, porque, como não tem .env no projeto, às vezes eu tenho que setar alguma coisa manual, tem que ter alguma coisa que é ambiente de desenvolvimento, de teste, eu não sei se alguém conhece alguma solução aqui, eu acho que tem soluções, para gerenciar Secrets e tal, mas eu acho que o ideal seria você conseguir popular esse .env com algum setup, para desenvolvimento e tal, depois do cara entrar com alguma senha, alguma coisa assim, eu não sei se alguém conhece alguma solução boa para o .env. Eu sei que para produção, acaba sendo uma coisa que você não consegue fugir muito, dependendo do seu setup, mas para desenvolvimento, como deixar melhor, porque tem esse problema, você está lá no dev, tem algumas chaves que talvez você tenha que gerar para você, e aí se você não tiver, o projeto nem sobe, então eu não sei. O que eu gosto do .env é assim, para mim, se o negócio é a dependência do projeto, eu gosto de usar aquele fetch mesmo no hash, e até estourar o erro lá, para você saber, eu prefiro que estoure o erro para mim, que eu não tenho a variável, do que, por exemplo, falhar silenciosamente, porque eu não coloquei o valor lá, eu falo, por que isso não está funcionando? Aí, não, é porque não tem essa variável, então, eu não sei se tem alguma solução melhor, para gerenciar o .env de ser um arquivão, eu acho que assim, isso, tudo que você conseguir automatizar, para o usuário, para o desenvolvedor, é melhor, inclusive o .env. De, tipo, você gerar no projeto, já ter, ou ter algum jeito, de já compartilhar um .env válido, alguma coisa assim. Mais alguma pergunta? Ah, legal. legal. Parabéns pela talk, muito boa. Tem uma dúvida em relação ao, evitar o uso de decorators presentes, não é? A gente vê muito uso, quando a gente está falando de Rails em si, mas eu queria saber mais, a nível de rumo, se o autor falou alguma coisa sobre, imagina que eu tenho outro serviço, que eu preciso passar os dados apresentáveis, para ele, não é? Então, sei lá, seja publicando em alguma fila, ou algo do gênero. usar algum pattern nesse sentido, de você deixar os dados apresentáveis na parte do back-end, sem passar para o front, mas passando para outro serviço, é um problema também? É melhor deixar no módulo, ou não? É, outro, outro contexto. Dinâmica é boa, não, legal, legal essa pergunta que você fez, porque assim, ele fala assim, do presenter, não é que ele é contra o pattern, eu acho que nesse caso que você falou, é um objeto puro, uma coisa assim, o pattern se aplica, sim, às vezes, às vezes o pattern nem é um presenter, pode ser um objeto Ruby mesmo, que é, tem aquele pattern de, formator, não esqueci o nome, hã? Não, não, esqueci o nome, mas é um outro pattern, parecido com isso, mas faz sentido isso que você falou, nesse contexto que você falou, faz sentido, assim, aqui o contexto dele, é que ele falou assim, ele observou que em aplicações Rails, geralmente, esse uso de pattern, que é para você criar esses métodos, helpers, coisas de view, em geral, não ajudava na manutenção, e tornava mais complexo, assim, não é que ele é contra, nunca use design pattern, nunca, não faça orientação objeto, ele estava tentando advogar, tipo, essas coisas aqui, na minha experiência, não foi positivo para aplicação, tornou-se mais difícil a aplicação, entendeu? E em Rails é muito fácil, como você tem vários Active Records, para cada um, você poderia criar um presenter, entendeu? Você criou uma camada a mais, e a tendência é essa, você criou para um, você cria para vários, mas assim, nesse sentido que você falou, assim, o pattern é válido, você pode aplicar no seu, se você acha, entendeu? A complexidade que você está tirando do model, faz sentido para caramba o que você falou, faça isso, não entenda que, essas coisas que eu falei, assim, que ele falou, não use isso, nunca use isso, nesse contexto aqui, em geral, não é vantajoso, entendeu? O custo, depois de dar manutenção na sua aplicação, vai ser maior do que sem isso, entendeu? Eu acho que é isso. Acho que depois a gente pode discutir isso, aí eu não sei, se vocês querem levantar até, a gente pode até pegar outras coisas que eu não falei aqui, mas é isso, aí eu acho que é legal até a gente trazer aqui, e aí vocês falam, ah, tipo, na minha empresa eu fiz isso, eu apliquei isso ou não apliquei, não faz sentido, porque eu sei, assim, o que eu tenho dessa, desse livro, assim, que eu achei legal, assim, mais como ressalvo é o quê? muitas das coisas aqui, você tem que começar a fazer no começo do projeto, se você não começa a fazer, depois, para você aplicar, é muito difícil. Algumas coisas aqui, por exemplo, a parte de helpers, coisas assim, eu consigo aplicar, porque dependendo do tamanho do seu projeto, da complexidade, você consegue, ah, vamos começar a melhorar isso aqui, mas tem muitas coisas que eu sei que, se você seguiu já o seu padrão, fez de outro jeito, até essa questão de presenters, por exemplo, você não vai falar, não, amanhã eu vou tirar todos os presenters da minha aplicação, você não vai conseguir fazer isso com facilidade, então, assim, tente levar aqui, e se vocês conseguirem ler o livro, e ver, assim, o que eu consigo aplicar aqui, e quando eu for começar um projeto novo, aí você pode discutir, ah, vamos aplicar isso aqui ou não, mas isso, talvez, é uma dificuldade, né, isso aqui é legal, tipo, quando você começa o projeto pensando nisso, é um jeito, mas depois que você já tem o projeto, aplicar algumas dessas coisas, fica muito mais difícil, por exemplo, partes do banco de dados, constraints, diferentes, coisas assim, então, aí você tem que escolher, né, o que está pior no seu projeto, o que você vai querer atacar, você fala, vamos começar a fazer isso aqui, porque o que eu vejo também no projeto é isso, muitos padrões, alguém começa a fazer uma coisa, aí sai a pessoa, depois entra outra, fala, não, isso aqui eu não quero mais, aí a pessoa começa a fazer de outro jeito, e aí fica um monte de padrões lá, então, acho que é importante no seu projeto, às vezes você fala, a gente tem o nosso, tipo, você já tem o seu padrão lá de service, pode não ser o que ele fala aqui, mas o seu está funcionando lá, e todo mundo está usando, beleza, continua usando, já está, né, o padrão, o que ele fala é que assim, tudo que você tenta fazer isso, que depende de documentação, ou que é difícil para o cara aplicar, é muito fácil ele sair da regra, entendeu, você fala lá, você cria uma regra, uma documentação, mas é muito fácil vir alguém ali, pum, quebrou o padrão, por isso não adianta você ficar tentando criar muitos padrões, e muita rigidez, porque aí você vai precisar de muito code review, muita gente, se a equipe não muda, entendeu, documentação, que vai ficar desatualizada, então assim, crie padrões, mas, se você conseguir usar os padrões do Rails, por exemplo, e as coisas do Rails, melhor, né, acho que é isso. Acho que a gente agora pode, já faz quase uma hora e vinte, que vocês estão aí acompanhando, Ah, bom, tinha muita coisa para falar. Tem bastante coisa, então se tiver, a gente vai abrir para a mesa redonda depois, faz esses vinte minutos, aí precisa de ficar na perna um pouco, comer mais alguma coisa, ir no banheiro, e a gente volta, já tem, vai ter mais uma tal, que o perdido chegou, opa, na verdade, o que acontece é o seguinte, o endereço do Oro do Paraíso, quando você está jogando, quando você coloca no, qualquer aplicativo de mapa, está jogando na Vila Maria também, então tem outra rua na Vila Maria, com o mesmo nome, por algum motivo, até pode ser isso. Então, desculpa, mas a gente não tinha essa informação. E, vai ter uma palestra, que é a cabeça do Open Source, que daqui a pouco, o Braga vai trazer para a gente, e já tem uma pessoa, que se inscreveu, para a Night Talk, que vai falar sobre Active Record, uma experiência que ele teve, bem bacana. se alguém mais tiver experiência, e quiser falar, dá um toque, e daí a gente põe na fila, para tocar a ideia no final, depois da apresentação, beleza? E, vai ter print, para quem se inscrever, para fazer alguma light, para a gente conseguir uns 20, e vai acabar, bem legal mesmo, para se tiver alguma experiência, uns 10, 15 minutos, sabe, para vocês, beleza? Então, daqui a pouco, a gente volta, pessoal, point. Aplausos. 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 Obrigado.